Já abriu o seu também? Não, não sou viciado não. Ó, tem um, dois, três, quatro, não adianta esconder o que eu tô vendo. Cinco, eu também abri pra jogar. Joga a gente, joga a gente. Vou jogar também, jogar Clash Royale, tá todo mundo viciado. Um minuto, Crisper. Agora acabou. Já era, Crisper. Aparece foi matar em um minuto, não é o Crisper? Se o Crisper ficar bravo, já sabe. Perdeu. Esse jogo vai acabar com a semelhante mental do Crisper. É igual a Paulinho que você acha. Truco! Tem uma pistola ali, ó. Não. Olha aqui que nervoso, moleque. A gente tem que dar esperança pra ele, tu não viu? Caraca! Encontramos uma chave. Eu espero que essa chave seja pra coisa que eu tô pensando. Deixa eu sair do sol, que o sol não dá não. Bom, aqui na nossa casa a gente tem um problema, assim, como que eu posso dizer? Metade dele, porque nem toda correspondência que chega em casa, ela vai pra casa. Ela vai pra um locker que tem aqui no condomínio, que tem todas as casas. Então esse aqui é o locker e aqui fica a correspondência. Só que o quê? A gente não tem a chave. E eu tenho algumas correspondências aqui, o Edu também tem correspondências aqui, a gente não consegue abrir. Eu espero que essa chave dê certo. Agora o problema é o quê? Eu vou até testar um por um aqui pra saber qual que é a nossa casa. Isso aqui não entra não, hein? Eu acho que não é a chave não, hein, ô... O que é isso? Não é a chave? Não. Ferrou. Você não tá pondo do lado errado, não? Não. Não. Não, não é a chave. A outra é igual? A outra é igual. Ferrou. Não sei o que eu vou fazer. Achei que fosse achar, mas não é. Mais um dia aí sem nossa correspondência. E isso é tudo, pessoal? É, por hoje é só. Agora o problema é voltar pra casa, né, César? Porque, mano, eu andei de lá até aqui e já tô derretendo. Vamos voltar, né? Porque lá em casa tem ar-condicionado. Olha quem veio aqui pra dar uma olhada no meu carro. E conhecer a casa nova de vocês. Também. O Bruno vai ter a certeza mesmo que tá quebrado, porque da última vez eu só mostrei os barulhos, e olha o que aconteceu. Por vídeo. Por vídeo. Agora vamos ver pessoalmente. A princípio, vamos dar uma olhadinha, esperar o motor esquentar. Mas, ó, depois que eu liguei o carro, ó, normal. Parece que tá funcionando certinho, né? Sim, parece que tá funcionando bem. Vamos dar uma olhada, vou esperar. Se liga como tá quente aqui, Orlando. Só de relar no câmbio ali pra trocar a marcha, te limou minha mão. Vai, ô, corno. O carro já foi tirado o óleo aqui, tá tudo ali. O carro baixo é uma beleza. Tirado o para-choque, óleo tirado, os outros óleos ali tão ali, vai ser um óleo mais grosso, que o pessoal usa em carro pra corrida, e aí vamos ver se o Z dura mais uns dias de vida. Queria dizer que agora a gente tem vizinho desse lado, e vizinho do outro. Mas eu não tô aqui pra falar de vizinho, tô aqui pra falar dele. Como vocês viram lá, o Bruno veio aqui arrumar, e vocês viram de uma cena da gente indo na mecânica, lá mexendo nele, e eu vou falar o que a gente fez no carro. Porque assim, eu gravei tudo, mas o microfone não gravou, então tipo assim, não pegou áudio nenhum. Mas como vocês viram, a gente levou o carro lá no mecânico, e a gente fez algumas coisas no carro. A gente abriu o capô, mexeu por baixo. Simplesmente o que a gente fez com o carro, foi só trocar o óleo. Por quê? Não tem muita coisa pra fazer. Se a gente for tentar arrumar, a gente vai ter que abrir o carro, e comprar peças novas, além de fazer retífica. Mano, é um processo muito chato, tá? E já falo, é um processo que é muito mais caro, do que comprar um motor normal. Uma retífica de motor, é 2.500 dólares, pra você ter noção. Uma retífica de motor, aqui nos Estados Unidos. É caro, muito caro. Então vale mais a pena comprar um motor, do que a gente tentar arrumar esse. Mas o negócio é o quê? O motor vai ter vida. Sim, vai ter vida durante algum tempo, tá? Não vai ser uma coisa extraordinária. Eu vou abrir e vou explicar. Olha só. Peraí, eu tinha apertado isso aqui, eu espero que ele não tenha acabado a bateria. Ah, tá. Abre aqui. Tá aberto agora o capô. Olha só, mano. Eita. Esparou o alarme aqui do nada, velho. Mas, ó, falar pra vocês, tá muito bonitinho, meu carro. Olha, mano, olha, eu pensei em tudo. Comprei aqui, ó, o freio de mão, combinando com a manopla, troquei aqui o saquinho da manopla pra Beip, troquei os bancos vermelhos, ficou, mano, ficou muito show, velho. Olha isso. Iradaça esse banco aqui, velho. Esse banco aqui é muito top. Fora que o meu aqui, ó, é elétrico, mano. O Bruno fez a gambiarra aqui nervosa, mas ficou top. Além disso, eu tô conseguindo acabar aqui, deixa o cabo ali, mas, sério, mexi em muita coisa. Volante também, o volante da Sparko, animal, esse volante aqui é muito top, mano. Olha esse acabamento desse volante, mano. Sinistro, olha isso. Volantão da Sparko, nervoso. Pra quem tá perguntando qual que é o banco, o banco é da Breed. Top também, mano. Muito top, muito top, muito top. Eu comprei esse extintor pra quem tá perguntando ali, porque na pista, quando você vai andar, você precisa de capacete e extintor. Então, o extintor tem que ficar aqui no carro, mas... Olha só que dó, mano. Queria tá fazendo driftão com ele, mano. Esse setup desse carro aqui tá muito irado, mas vamos lá pro motor, que é o que eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Como eu falei pra vocês, a gente só trocou o óleo. Não foi feito mais nenhum processo no carro. Talvez a gente coloque mais um produto aqui dentro, mas o Bruno tá procurando por quê. A gente teve que conversar bastante. A gente acabou conversando com o Diego Iga, tá? O Bruno ligou pra ele, conversou, eles discutiram sobre o que pode ser o carro, o que o carro tem. O Bruno também ligou pro pai do Diego, que entende muito sobre drift. Então, a gente andou pesquisando com bastante pessoas que entendem mais de Z, porque assim, todo carro tem o seu tipo de mecânica. O Bruno pode saber mexer em carro de drift, todo tipo de carro, mas tem gente que sempre vai ter um pouco mais de sabedoria, vai entender mais sobre o motor. E é o caso lá do Diego e o pai dele, que, mano, os caras tem o Z lá deles, que competem lá, estão no top do campeonato brasileiro de drift. Então, eles manjam muito de preparação de carro. Se não for a melhor do Brasil, é uma das melhores, mas eu tenho certeza que lá é o melhor lugar que você possa levar seu carro pra preparar pra esse tipo de coisa. Mas é assim, como vocês sabem, isso aqui é um V6, então ele tem três cilindros desse lado e três cilindros desse lado que trabalham em formato de V. O que que acontece? A vedação desses cilindros, elas estão desgastadas. Como assim desgastadas? Elas simplesmente não estão segurando, não estão tendo pressão. E o que acontece? O óleo está caindo lá dentro e está queimando junto com o combustível. Por isso que acontece um pouco de perca de potência e aquela fumaça no escapamento. É isso que está acontecendo. Não sei se foi quebrada a canaleta de pistão, pode ser que tenha quebrado, mas não sei se foi realmente isso. Mas, aquela vedação do pistão, ela não está trabalhando junto ali no cilindro. Entendeu? Basicamente é o que? Uma peça do carro está frouxa e ela não está trabalhando direito. E ela precisa de pressão pra trabalhar direito. O que acontece? O óleo que estava antes era muito fino. Então, o que que ele fazia? Ele não dava ali a lubrificação que era preciso pra deixar mais preso. E o que que a gente fez? A gente colocou um óleo mais viscoso, um óleo mais grosso, pra que ele grude ali as paredes do pistão e ele dure mais tempo. Então, quer dizer que a gente vai poder utilizar o motor ali durante um bom tempinho até, infelizmente, ele quebrar de vez. O outro produto que vai vir aqui pro carro, eu não faço ideia e tal, mas, vai ser alguma coisa que vai ajudar a dar mais uma vida útil pro motor. Então, a gente talvez vai ter que fazer isso direto. Colocar esse produto novo e trocar o óleo pra que esse motor mantenha do jeito que está. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tô dizendo que o Z não quebrou. Então, ele não quebrou 100%. A gente vai poder utilizar ele durante um tempo. Ele não vai estar aquela coisa, pô, o motor é 100%, o motor tá top. Não. Mais uma hora ele vai quebrar. Mas o importante é que o que? A gente tenha tempo de treinar com o carro, a gente tenha tempo de andar, a gente tenha tempo de fazer drift, a gente tenha tempo de terminar todo o projeto que eu imaginei, que eu queria fazer com ele, que falta a última parte, que inclusive, é essa semana, tá? Essa semana, eu vou lá pra finalizar os detalhes, finalizar qual vai ser o envelopamento dele, que depois eu vou revelar pra vocês juntos no dia que eu for revelar o carro, tá? Vou estar mostrando todo o processo, mostrando como que vai ser. Eu acho que vocês vão curtir. Então, o que que acontece? Agora, eu vou poder andar. Tô muito feliz por causa disso. Eu vou poder andar com o carro e vou poder fazer drift. Mas, futuramente, isso daqui já não vai ser mais o motor original. Futuramente, eu tenho a intenção de colocar um swap de motor. Então, colocar um motor mais zica. E o que que eu imaginei? Obviamente, eu não vou revelar, porque eu quero ter certeza do que que eu quero colocar aqui no carro, mas, isso aqui não vai existir mais. Não vai ser um Z V6. Vai ser um Z, provavelmente, alguma coisa. Algum motor diferente. Não vai ser o motor original. E o que que é bom? Eu posso ter tempo de escolher as peças com calma. O carro não vai ficar parado. Eu vou poder usar. Então, isso vai ser muito bom. Por quê? Eu tenho o carro pra mim poder utilizar. Essa é a parte que eu mais curti, que eu mais gostei. E é isso que eu tô muito feliz. Porque eu vou poder usar o carro, vou poder fazer drift normal. quebrar, quebrou. Beleza. Mas o importante é que eu vou ter a possibilidade de procurar as peças, procurar o motor. Então, vocês vão acompanhar tudo isso comigo. Eu comprando essas partes do motor, essas partes do carro. Vocês vão ver que vai ser um negócio muito top. Bom, mas agora o que que eu vou fazer? Eu vou, agora, mostrar pra vocês, tá? Como que ele tá agora. Eu vou dar uma voltinha, mostrar que não tá perdendo potência, que tá andando, tá tudo certinho, tá? Vou colocar uma GoPro pra vocês virem lá atrás, tá? Que não tá saindo fumaça, que a gente conseguiu arrumar isso colocando um óleo mais grosso pra não queimar junto com o motor e não queimar óleo no escapamento. Então, vocês vão ver que tá funcionando normal o carro. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou ligar o carro, vou deixar ele esquentando um pouco e aí, eu vou sair com ele. Fechou? Vou pedir pra alguém me ajudar. Vocês vão dar uma olhada de como que tá o carro. Eu vou dar uma acelerada, vou mostrar que não tá perdendo potência, ele tá indo, ele tá agindo normal, como se ele estivesse com o motor 100%, tá? Então, agora, vamos ligar o carro, vamos deixar ele aqui esquentando, porque qualquer carro que seja, né, o pessoal me indicou. Como o meu carro é um carro de drift, a gente tem que deixar ele dar uma esquentada, pra ele esquentar o motor e tal, pra depois a gente sair. E eles disseram que isso é bom em qualquer carro, não é bom você ligar o carro e já sair andando, porque as peças não foram lubrificadas, a lubrificação não tá ali, tudo certinho, então, é sempre bom você deixar esquentando. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá ligando bonitinho, viu? Pegou de primeira. Ó, aparentemente, funcionando tudo correto. Vamos fechar, deixar esquentando e vambora. Bom, eu espero que naquelas aceleradas ali não tenha mostrado nenhum vestígio de, como que eu posso dizer, fumaça, pra mostrar pra vocês que o carro não tá fumaçando. E agora a gente vai dar uma volta e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar uma highway, vou dar uma aceleradinha, tipo, como se estivesse no drift, estivesse em alta velocidade. Mostrar pra vocês que tá normal, não tô perdendo potência, que tá tudo certo pro carro. não vai fazer drift, não. Pode ficar tranquilo, não vai fazer drift não. como vocês estão vendo, já saí, ó, mandando pro carro, nada de perca de potência. Antes, quando eu tava dirigindo ele, eu acelerava e vinha aquela perca de potência, mesmo com o pé no fundo acelerando, o carro não ia. Porque, como eu falei, os pistões não estavam trabalhando. Então, tipo, tá normal, olhei agora aqui pra trás, sem fumaça, eu coloquei uma GoPro, caso aconteça de fumaça, ou eu perceber fumaça, tem a GoPro ali pra vocês verem também. Porque não é justo eu estar falando que tá saindo fumaça e vocês não vêem nada. Então, eu coloquei uma GoPro filmando a parte de trás do carro, pra vocês verem ali se tá fumaçando ou não. Mas tá normal o carro, já o óleo deu uma ajudada, tá? Não vou dizer que, tipo, solucionou os problemas, deu uma ajudada, porque agora não tá com aquele óleo fino, né, que a gente tava aquela vez, que a gente trocou, né? O Rael tava no dia que a gente trocou o óleo e foi a única coisa. Eu te falei que eles arrumaram agora um produto pra jogar no motor, junto com o óleo, pra dar uma uma limpada, eu acho. Aditivo? Talvez seja um aditivo, mas seja alguma coisa mais forte pra dar uma limpada, assim, geral. Ah, eu acho que eu sei o que é. O que que é? Eu só não lembro o nome, mas é o que utiliza pra limpar a borra do motor. O óleo, ele deixa, ele pode deixar a borra no motor, tá ligado? Ah, tipo... Fica sujo. Entendi. Aí, esse produto, sim, esse produto, ele serve pra limpar e manda embora. Quando você vai trocar o óleo, ele vai tudo embora. É, porque, como eu havia dito pra vocês, teve muita gente que falou sobre quebra de canaleta de pistão, que é uma coisa que o pessoal fala que não existe no Z. Bom, agora estamos chegando aqui na Highway e a gente vai testar o Mininão. É 12 dias. Rapaz, queria falar, não, o bichão tá andando, hein? Não tem como criticar o Z, não, fi. Rapaz, o bichão é é brabo. Brabo. Eu tô até com medo de uma coisa aqui que... Só dá uma paradinha, uma olhada, porque eu vi um barulho, Rael. Dá uma olhada pra ver se a GoPro tá viva ali. Nossa. Deixa eu ligar o alerta aqui, porque eu ouvi um barulho assim, pra... Eu falei, quer ver que a GoPro caiu? Não, tá... O que tá acontecendo? Tá saindo fumaça. Sério? Caraca, velho. Agora tá saindo muita fumaça. Vê lá se é do escape. Ó, do escape, tá saindo... Não, não é do escape não, é de baixo. Tá saindo de alguma parte. Tá saindo da onde? Não tá saindo do escape, tá saindo de alguma parte aqui de baixo. Ah, então pode ser que tá pingando no escape, no meio do escape, tá queimando no escape. Será? Deve tá vazando de mais algum lugar, depois tem que levar isso pra ver. É bom que a gente dá uma voltinha e a gente perceba outras coisas? Mas vambora. Ó, perca de potência e do escape como tava saindo antes, não tá mais. Agora a gente tem que descobrir esse novo problema, que achamos um novo problema. Ou não, né? É, vai que é só porque acelerou, né? É, vai que acelerou. Vamos ver, vai, vamos dar mais uma volta. Vamos notar se o acelerando vai sair fumaça. Ó, tô acelerando igual o antes. E nada de fumaça. Na verdade, eu tô notando que tá fumaçando um pouquinho. Mano, eu acho que tá o normal, não sei da onde a gente tem a fumaça ali não, deve ser de algum outro lugar. Mas era lá de trás? Não, assim, quando eu saí daqui do carro, eu vi que a fumaça tava aqui no meio, fumaça indo pra lá. Aí eu fui lá pra trás, eu vi que, tipo, tava saindo do mesmo lugar, só que tava vindo pra trás, como se o vento estivesse traindo pra cá. Então, acho que a fumaça tá vindo daqui. Será que deve ser a transmissão? É estranho isso aí. Eu não sei. Bom, mas, como eu falei, a gente já sabe que tá quebrado. Mais um problema agora, acho que não vai ser muita coisa, não vai ser nenhuma novidade. Só que, como eu falei, ele tá com potência, então, eu tendo potência, eu consigo sair de lado, consigo fazer drift. Então, é esse o problema que eu queria solucionar. Consigo fazer drift? Consigo, então tá perfeito. Por quê? Como eu falei, vou trocar o motor e não tenho o porquê agora eu ficar reclamando que o motor tá quebrado, que não sei o quê, que não sei o quê. Dane-se. Dane-se, o carro tá perfeito, tá com potência, dá pra fazer drift, vai fazer drift até o bichão explodir tudo. Até rebentar com pistão, quebrar biela e rebentar com tudo, a gente vai fazer drift com esse negócio aqui. Vai fazer o Z sair de lado. É isso que a gente quer, fazer o bichão sair de lado. Agora, eu acho que tá tudo certo. Hora de voltar pra casa. Pronto. Sempre o máximo. Isso é o mais importante. Acelerando aqui, sempre o máximo. Reduzidona. Mais uma eduzida. Bom, vamos fazer o retorno aqui e bora pra casa. Mostrei pra vocês, tá tudo perfeito. O freio de mão também tá funcionando, ó. o freio de mão funciona, fio. Só que ele dá uma embocada da puxa, cara. Ele dá puxada aqui no homem, aqui, pá. Aí o carro segura. Bom, a gente parou e não tá saindo nenhuma fumaça, aparentemente, né? É, por enquanto não. É, tá tudo certo, tá tudo normal. Da outra vez, saiu muita fumaça. É, porque aquela vez lá, o óleo tava fino e o óleo entrou tudo dentro ali dos pistões, fio. Pegou fogo. Aí saiu tudo pelo escape. Não só o fumaça. Eu viro aqui, não só o fumaça. Tá bom. Se eu fizesse com o motor daquele jeito, ela tinha explodido aquele dia. Eu mesmo. Com tanto de fumaça que levantou. E aí a gente tá foda. Se eu aprendo os freio de mão, Que isso. Tá funcionando. Não sei que eu não segurei, Isso. Aí é só jogar de lado e você acelerar, né? Já tá no drift. Vambora agora. Vambora, bem tranquilinho. Tô felizão que o carro tá de volta. É isso, é o mais importante. Como eu falei pra vocês, eu vou conseguir andar, que é o que eu mais queria. Tá tudo certo. Zezão, vai pra pista. Logo, logo. Eu vou já procurar um evento pra mim ir, pra mim poder andar. Então o meninão está aqui testado. Semana agora, a gente já vai lá dar um jeito de ir. Dar uma carinha nova pro bebê. Vocês vão ver ele pela última vez assim. Eu tenho que comprar o produto pra limpar aqui, porque tá muito feio, mano. Olha isso. Dá uma cara nova pra esse farol porque tá feio, hein? Mas como vocês viram, nada de fumaça pelo escape. O problema lá foi solucionado. Isso é muito bom. Por enquanto, como eu falei, agora a gente tem que ver o problema daquela fumaça que tava saindo ali pra dar uma vida mais útil pro carro. A gente não pode deixar de consertar. Mas eu andei e não tava fazendo fumaça depois que eu parei. Tá tudo certo. Bom, mas agora eu vou me arrumar porque eu tenho futebolzinho. E o pessoal me pede pra gravar algumas partes do futebol. Então eu vou pegar alguns lances lá. Vamos ver se vocês curtem, tá? Vou lá jogar um futebolzinho. Hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu vou jogar um campo maior. Então hoje vai ser legal. bora me arrumar e partir o futebolzinho. Você joga sozinho? Tá tendo que ser ensinado ainda. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Cheguei do futebol, já tomei um banho, também aproveitei pra gravar uns games e avisar pra vocês que meu canal de games já tá funcionando, tá? Ele tá provavelmente aqui na descrição do canal, é só você clicar lá e você vai ser direcionado se você curte gameplays, porque eu tô postando bastante coisa legal, bastante coisa diferente. Não é só Minecraft, não é só FIFA, tô postando outras coisas bem legais, informações sobre jogos, também comecei com o modo carreira da Fórmula 1, vai também ter vídeo da NBA que eu prometi e logo logo já vai tá. É que eu tô aprendendo um pouquinho como que funciona pra não passar vergonha, né? Eu quero já chegar jogando legal. Então se você não é inscrito, já se inscreve ali, Portugal Games, tá? 15 mil inscritos, já temos 3 vídeos aqui sobre novidades do FIFA e do PES, então corre lá que tá muito bacana os vídeos. Eu quero ver você comentando e falando o que veio aqui do canal principal, fechou? Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, conseguimos salvar o zeio, vocês deram uma olhadinha nele, agora eu vou descansar, porque amanhã tem mais, precisamos gravar mais e tem mais coisas legais vindo por aí, mano. Tenho certeza que vocês vão curtir, vai vir muita coisa top pra vocês. Rapaziada, agora eu vou dormir, vou descansar, eu quero que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal que é muito importante, clica no sininho, se você for inscrito, clica lá de novo, vê se sua inscrição tá certinha, porque o YouTube anda tirando algumas inscrições. Então, vê lá se tá tudo certinho funcionando, tamo junto, rapaziada, muito obrigado aí, nós, agora eu vou dormir, vou descansar, um forte abraço, falou e fui!